O que chamou mais atenção, eu acho, para ter ganhado o prêmio foi essa questão mesmo, foi essa conversa que tem, porque não é só girar o dado, né, tipo, girar o dado quantificado ali e tal, tem toda essa correlação de utilizar o dado, entender a dinâmica de paisagem, entender qual que é a relação com essa questão dos produtores, emissão de baixo carbono, enfim, tem todo esse encaixe, né, acho que foi por isso que o projeto recebeu uma atenção. Então, eu coloquei o TerraQuest como exemplo, né, então eu falei, olha, nós temos um projeto no Brasil que usa dados e ferramentas espaciais, que usa imagens de satélite, imagens de satélite principalmente, né, e também desenvolve aí uma metodologia de classificar o uso e a cobertura do solo, o que está sendo feito ali naquela região do Cerrado, né, a intenção era justamente mostrar que, por exemplo, hoje, se você perguntar o que está sendo, o que está acontecendo no Cerrado, né, o que está sendo feito ali com o uso da terra no Cerrado, né, você consegue obter essa informação olhando o dado do TerraQuest 2018, por exemplo. Então, se você não cuida da pastagem, se você não cuida da área que você está cultivando, ela vai ser degradada, vamos dizer assim, consideravelmente, né, e isso vai degradando o ambiente como um todo, né, o bioma como um todo, o desenvolvimento não necessariamente tem que ser destrutivo, né, pode ser um desenvolvimento sustentável, então, e os dados científicos estão aí para isso, estão aí para ajudar no desenvolvimento sustentável. Hoje, ele é mais desmatado do que a Amazônia propriamente dito, o Cerrado é considerado um hotspot, né, o que seria isso? É um risco mesmo, é um risco de perda de biodiversidade, é um local com uma extrema importância de biodiversidade e que está sob ameaça de extinção, de degradação, enfim, então, é considerado um dos hotspots mais importantes do Cerrado hoje. E mais do que acho que é só essa parte de ter o prêmio, de poder ir para o Space Camp, conhecer, o ganho de conhecimento está saindo muito grande, né, então, é, acho que é o que é mais motivante, na verdade, eu acho que a parte mais motivante é essa troca. Então, o nosso papel, né, jovens, vamos dizer assim, jovens cientistas, assim, essas pessoas que ainda são novas no campo da ciência, no campo da pesquisa, tem essa, acho que é, tem essa função mesmo de ressaltar a importância da ciência, de ressaltar o que pode ser feito com os dados científicos, né, então, eu acho que os jovens cientistas, as pessoas que estão começando nesse campo, tem que justamente reforçar isso, né, levar essa informação para o máximo de destaque possível, então, ter levado o Terraples, ter levado o Cerrado, né, quem conhece o Cerrado, as pessoas não conhecem, quando você fala de Brasil, as pessoas não conhecem o Cerrado, né, lembram da Amazônia, mas não lembram, é um bioma esquecido, né, então, ter levado o Cerrado para a ONU, assim, foi muito legal. E aí E aí E aí